Terminando a manutenção desse lindo Cobra 200, lindo vai ficar agora Fantástico Você vê como que o rádio fica novo Esse equipamento ele funciona da seguinte forma Ele tem 80 canais em cada banda aqui É muito comum que você observe aqui na banda B Ele começando lá no canal 1 e indo até o canal 80, só nessa banda Outra coisa interessante é que você tem aqui o controle do eco E aqui o leitor de estacionária Como é que você faz para poder fazer a leitura de estacionária Tem segredo não, você vai apertar esse botão aqui uma vez Vai apertar em cima, cal Aí o que você vai fazer, tá vendo aqui Tá escrito cal aqui embaixo SWR cal Aí você vai, tá vendo o desenho aqui Então, se o de cá é eco, liga e desliga o eco Na intensidade que você quer O de cá é o cal Então, ali tá na posição de cal Aqui na posição de cal Você vai vir aqui no essímetro E você vai dar um TX E ele vai até aquela marcaçãozinha de cal ali, tá vendo? Olha aqui no final do essímetro aqui Você vai até ali Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai dar um toquinho aqui em cima Ele vai mudar para SWR Aí você vai voltar para o essímetro Vai dar TX E a estacionária sempre na leitura inferior Olha bem O que eu estou falando? Olha ali, ó SWR Ali a menor leitura Calibrou do lado direito E SWR excelente do lado esquerdo Aí o que você faz para poder voltar ao normal? Você vai dar um toquinho Aqui ele volta para o modo frequente Verificação de potência Modo amplitude modulada Alô testando 1, 2, 3, 4 Picos ali que variam de 80 a 120 watts Portadora 14 watts Alô testando 1, 2, 3, 4 É isso mesmo Agora modo frequência modulada 14 watts Está variando entre 14 e 14,5 Agora modo USB Alô testando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Potência varia de 100 a 130 Alô testando 1, 2, 3, 1, 2, 3 Alô baguidado E agora no modo LSB Alô, alô testando 1, 2, 3, 4 Mesma coisa Com a potência fechada eu não vi Vamos baixar a potência Alô testando 1, 2, 3, 4 Com a potência fechada ele tem até 10 watts Eu vi ali máximo 8,5, 9 Vamos colocar a potência fechada em SSB Com o máximo 9 watts Abriu a potência Alô, alô testando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Varia ali de 90 a 138, 130 Está gostoso de modular com a rádio Consumo no modo SSB Alô, alô testando Se você for no assovio ali Você chega a mais de 25 amperes Agora alô, alô teste 1, 2, 3, 4 Ele está batendo ali uns 14 amperes Máximo ali de consumo Vamos ver com a potência fechada Isso é SSB Alô testando 1, 2, 3, 4 O SSB com a potência fechada 5 amperes Aberta Alô, alô testando Alô, alô teste Ah, ele bate uns 18 ali Com a potência aberta Só que Veja bem Esse rádio consome mais de 30 Fonte para ele É de 50 amperes Menos que isso não brinca não, tá? Não altere a potência Tudo que eu estou te mostrando aqui Está dentro do manual de serviço desse rádio Modo FM O consumo está na casa dos 8 amperes Beleza Modo AM Alô, alô testando 8, bicando 10 amperes SSB Alô, alô testando Eu já vi ali 19 amperes de fico Mas está com Ele bate brincando ali na casa dos 30 Pode confiar A leitura hold do MFJ Alô, alô testando 1, 2, 3, 4 Batendo na casa dos 140 watts Alô, testando Deixa eu ver aqui no modo amplitude modulada A gente tem a potência de portadora mais baixa Mas no wattímetro a gente viu batendo ali Entre 70, 80 até 130 watts Ele não está diferente não, tá? O pessoal não entende muito como que funciona a leitura hold Veja bem Uma coisa é você colocar o equipamento em saturação Dando a potência e colocando o consumo em corrente no máximo A outra observação que a gente tem que fazer é Como que eu tenho o mesmo efeito de potência no máximo Sem tocar fogo no equipamento deixando a potência no máximo Explicando melhor Se você vira uma pessoa que está recebendo o sinal de costas E coloca um equipamento em saturação e outro equipamento todo alinhado A pessoa que está de costas Ela não vai ver diferença de intensidade de sinal Ela vai escutar os dois na mesma intensidade A diferença é que o equipamento que está em saturação Ele vai denunciar que está em saturação Porque fica esquisito Aleman, o tanque final desse rádio ele é muito bom É, ele é muito bom Mas esse rádio é pequeno Para um tanque final muito potente Acredite, é o melhor tanque final que eu conheço Se você colocar um montão desse em paralelo Dá uma coisa absurda de resultado Só que não tem área de dissipação de calor Já viu esse rádio de perto? O fundo dele é um dissipador gigante fazendo curva atrás Aí você pensa comigo Ele já vem assim de fábrica O que a fábrica está me dizendo? Que dentro desse espectro de potência Que ele está projetado A dissipação é essa Ela está me dizendo Se você mexer na potência desse rádio Comentar o consumo em corrente Talvez essa área de dissipação de calor Não seja mais suficiente Eu vou colocar a ventilação nesse rádio onde? Já viu quantos quilos esse rádio pesa? Eu falei com o proprietário desse equipamento Para a gente dar uma reestilizada nele Falei, não, não tem que trocar a frente Vamos colocar uma frente adesiva Fica zero Eu dou uma higienizada nos botões Vejo o que precisa fazer no rádio Dá uma manutenção preventiva bacana nele Um alinhamento bacana Para quem for utilizar Já pegue o rádio nos padrões e configurações de fábrica Esse rádio tem dimerizador Olha como é que funciona Está muito forte o frequencímetro Você pode dimerizar 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5 Viu como é que dá diferença? Mais um toque Ele fica bem forte de novo Vamos conferir esse equipamento na frequência Primeiro no modo FM Certinho Agora modo amplitude modulada Cravadinho Agora no modo USB Cravadinho na frequência Esse modo USB Esse rádio tem a sintonia unificada O que que quer dizer? Quer dizer que você pode girar aqui o clarifier Tanto o fino quanto o grosso Esse aqui Para um lado e para o outro Que a frequência que ele mostrar ali É a frequência que ele vai estar transmitindo Tá bom? Todos os dois aqui tem TX e RX unificado Tudo no botão só funcionando nos dois E claro que esse recurso Ele é pensado para poder facilitar a vida do usuário Eu estou no canal 20 Vou colocar no modo LSB 1, 2, 3, 4 3.3K de largura de banda Olha que delícia Muito bom né? Agora modo USB Alô testando 1, 2, 3, 4 Amplitude modulada com 5.4K de largura de banda O FM desse rádio não é o forte dele Mas eu consegui colocar com 10K Mas veja bem É aquele 10K Cravado na frequência Vamos ver sensibilidade de microfone Vamos calibrar aqui Baixar um pouquinho Beleza Agora modo modulação Alô teste 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Alô alô testando Lembrando que Não tem o mesmo tipo de preparação Dos equipamentos da Aquário Nesse tipo de rádio Você tem que falar com a boca aqui próximo do microfone Mais ou menos 4 dedos Alemão queria que você fizesse aquele esquema do áudio extremo nesse rádio No México isso não Nesse equipamento não Tem muitas situações que a gente depende do conhecimento do usuário E a maioria acha que entende alguma coisa e não entende Se você coloca um equipamento desse muito otimizado na questão de áudio Você vai saturar o tanque final dele O rádio não vai ficar em saturação agora não Porque ele está todo alinhado Mas ele vai super aquecer E eu vou te mostrar o tanque final dele já já Acredito que vai ser possível você compreender Ó Modo frequência modulada Essa é a única forma de representação Modo amplitude modulada Alô teste Modo USB Alô alô testando E modo LSB Eu vou aplicar o de com força aqui Vamos ver Ó Nada em saturação LSB Nada em saturação No modo USB Vamos ver se esse rádio está emitindo espúrios Lemão eu vi que esse rádio está emitindo espúrios Não está não Não estou nem dando portadora não Isso aqui é da faixa Apertei a portadora agora Está vendo Ela só continua Tem algum ruído na faixa Vamos passar para o analisador de espectro Vamos verificar primeiro No modo LSB Está vendo Nada de espúrios Modo USB Modo amplitude modulada Forçando a barra aqui E modo frequência modulada Não vai fazer muita diferença não Porque frequência modulada é só aquela portadora Mas dá para você ver Nada de espúrios Deixa eu desligar e ligar de novo aqui Perfeitinho Está vendo Vou te mostrar um detalhe interessante aqui Tudo dentro da configuração de fábrica CW FM Portadora de FM Com potência máxima é essa Com potência mínima é essa Deixa eu desligar aqui o monitor de serviço Agora no modo amplitude modulada Portadora com potência fechada é essa Com a potência aberta é essa Alô alô teste Alô alô teste Está vendo Modo SSB A transmissão só se dá Na área verde Alô alô teste Alô alô testando Um dois três quatro Vamos dar o zoom Alô alô testando Um dois três quatro Um dois três quatro Isso aqui é uma estacionária de 1.0 Esse aqui é o modo de operação do modo SSB Você não tem que ficar preocupado É isso 1.0 de estacionária você tem essa leitura de assímetro Se você tiver com a leitura superior a essa Você pode ter certeza que com certeza absoluta A sua estacionária não está legal Ele trabalha só na zona verde aqui no modo SSB E não quer dizer que está trabalhando com a potência baixa não Está tocando o terror Lembra que eu te falei do tanque final? Olha que espetáculo Isso aqui é o par de transistores mais cobiçados aí do planeta Observa como é que esse rádio é especialmente bonito Vou te mostrar um detalhe aqui É o dissipador de calor dele Você pensa assim Acabou Olha aqui Como que é enorme É muito grande, está vendo? Troquei os parafusos Coloquei em aço inox E já coloquei o lacrezinho de garantia E seu rádio está pronto Seja honesto, gostou? Relíquia, né? Dá seu like aí, cara Se inscreve aqui no canal Se quiser que eu preparo o seu equipamento E envia uma mensagem para mim, tá bom? Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON